Bicho é porque pouca gente soube, mas eu perdi o diabo dessa virosa cara, eu passei momentos ruins da minha vida cara, na verdade eu não acreditava muito nessa porra não, pensei que isso era mais era zoado, e eu trabalhando no banco, na lotérica e todo lugar eu ando, e tinha vez que andava de máscara, tinha vez que andava sem máscara, moça, e quando a bicha me deu a lapada, minha vida, eu fui cair, que a mulher, dor de cabeça, dor no corpo, dor de bicho. Febre que eu pensava que a dor era no meio de frio, febre alta, cara eu passei momentos ruins, ai eu fui na UPA, e a porra da UPA lá, só me aplicou de pirona, bateu um rauchinho dos meus peitos, e ai, e ai, mandei pra casa, viu que eu andava muito mal, só que depois arrochou meu amigo, começou, me amigardou, tudo no corpo todo, aquele mal estar que eu pensava que eu ia morrer mesmo, ai quando eu vi que, eu não gostava ruim mesmo, ai eu fui pro hospital particular, fui pro Santa Mônica, ai me internei lá, né cara, lá eles pediram a tomografia do meu tórax, ai viram meu pulmão, meu pulmão tava alterado por causa do vírus, mas ai, passei um dia todo internado lá, ai eles, eles me deram a receita certa pra comprar o remédio, né, aquele drox coroquina, e, e a, 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 a promicina, aquele, ou a combinação das duas drogas, e ai, cara, eu comecei a tomar os remédios certinho, com chá de alho, limão, gengibre, bom, comecei a fazer o tratamento certinho, graças a Deus, com 5 dias, que ele me passou o tratamento só de 5 dias, com 5 dias, na primeira dose, eu já me senti bem, ai, fui evoluindo, fui evoluindo, e graças a Deus, o vírus morreu, eu fiquei bom, pra honra e glória do Senhor, eu fiquei bom, cara, mas, é coisa ruim, cabora, eu não desejo pra ninguém, não, cara, não desejo pra ninguém, cara, coisa ruim demais, cara, eu pensei que eu era morrer, ó, mas, graças a Deus, cara, graças a Deus, eu cumpri meu isolamento certinho, e tomei meus remédios certinho, e não precisei ir pra hospital pra ficar o dia todo, só fui uma vez pro Santa Mônica.